Oia, 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 oia Quem há no Vila Pontinho Os vaqueiros comemoram Que lhe deram uma mutada E não usaram as espora Foi embora diversas vezes Mas digo que essa é rei Dessa vez levaram a coda E aí quando eu vi ela sair e amei mala assombrada Deu um nó no anjurema que eu vi a casca arrancada O gado brabo é veneno e do jeito que eu tô vendo Hoje a boiada é pegada Renato correu pontinha E foi um prazer pra mim E pra quem não lhe conhece Esse é Renato Amorim Do gado é desassombrado E esse aqui é açoitado Lá da família Amorim Que o gado de Marlim Só vê na serra sumir E a raqueira manda seno E quem não quiser não vem aqui Que se não for bondigado Só vê o gado sair O gado é desassombrado